Se uma canção me lembrar Já que o CD não ouça mais Se um perfume me recordar Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Sobre-se doer É o que te convém Mas quando o coração Não me encherá Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Te vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de roda Não vacilar Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me encherá Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Vai poder trocar Eu quero ver então Vai poder trocar de coração Mas quando o coração Mas quando o coração Não me encherá Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Vai poder trocar de coração